É isso mesmo, gente. Todo mundo acompanha ansioso a corrida pelas vacinas e aqui no Estado, a Secretaria de Saúde também tem se preparado para o momento em que for se iniciar a vacinação. Para falar sobre esse assunto, aqui comigo, o subsecretário de Saúde, Luiz Carlos Reblin. Reblin, é isso mesmo, né? O Estado já vem se preparando há algum tempo, né? Para vacinar a população quando isso for possível. Então, o Espírito Santo, ele se preparou para todas as etapas dessa pandemia, desde o começo, organizando a sua rede de atenção, auxiliando os municípios na sua organização, providenciando leitos, providenciando exames e agora chegou a vez da vacina. Felizmente, a vacina está começando a ser utilizada em outros países e é um compromisso do Ministério da Saúde para que a partir de março do ano que vem, o Espírito Santo, como os demais Estados, possam receber a vacina. O Espírito Santo está preparado para aplicar essa vacina. Nós adquirimos os insumos, as seringas, agulhas necessárias para a aplicação e também elaboramos um plano junto com os municípios de como se dará, como vai funcionar a vacinação. Como cada município vai organizar o atendimento, o agendamento, vai abrir uma sala extra, precisa repor pessoal. Isso tudo foi planejado dentro desse plano que nós construímos junto com os municípios. A gente acompanhou a declaração do governador que o Estado conversa com duas empresas produtoras de duas vacinas. Isso se confirma? O que se teve nessas conversas? Então, o Espírito Santo, assim como os demais Estados, entende que a responsabilidade pela compra, pela distribuição da vacina é do Ministério da Saúde. Continuamos nessa premissa. Mas é claro que o Espírito Santo tem discutido com as empresas que produzem vacina para conhecer o produto, para saber como é a sua forma de distribuição, de conservação, a logística de maneira geral para essa distribuição. Também o preço dessas vacinas. É importante que a gente possa conhecer para que, se numa eventualidade que o Ministério não nos forneça vacina, os Estados brasileiros possam, então, apresentar uma alternativa para vacinar a sua população. A gente vê aí uma dificuldade de organização nacional, de coordenação nacional, desde o início da pandemia. Vários secretários de vários Estados reclamaram dessa falta de coordenação, inclusive até pelas trocas de ministros da saúde que a gente teve. Caso o Ministério da Saúde não fornecesse essa vacina, não chegasse a um acordo ou essas vacinas já estivessem prontas, disponíveis e ainda não houvesse um acordo com o Ministério da Saúde, quanto custaria para o Estado do Espírito Santo, por exemplo, vacinar a população e quem seria vacinado caso o Estado comprasse diretamente das empresas? Então, nós temos, para esta conversa acontecer, nós temos que assinar um termo de confidencialidade, ou seja, tem detalhes das informações que são repassadas que nós não temos condição de exatamente divulgar para o público em geral. Faz parte da conversação com estas empresas. Há uma estimativa geral, que não é especificamente para esta empresa ou para outra empresa, seja lá, que algo em torno para vacinar a população inteira do Espírito Santo, que não é esta a situação também, porque não tem vacina mundialmente para vacinar todo mundo, mas se fosse a população inteira, seria uma estimativa em torno de 400 milhões de reais. A gente seguiria o mesmo cronograma do Ministério da Saúde, daquela ordem de quatro etapas para vacinar a população aqui no Estado também? Depende das possibilidades, mas nós vamos seguir o cronograma do Ministério, porque é esse o cronograma que temos oficialmente, ainda não recebemos, mas está anunciado, que é a vacina que o Ministério vai adquirir a partir de março, seguindo aquela ordem de prioridade. As pessoas mais velhas, os profissionais de saúde, depois aquelas pessoas que têm alguma doença, porque é esse grupo que tem maior risco de adoecer e maior risco de ir a óbito. Então, é o que o Ministério define e nesse momento nós estamos nos preparando para seguir o cronograma do Ministério, assim que eles enviarem a vacina. Queria muito agradecer as suas informações e entrevista para o Link Espírito Santo. Obrigado mais uma vez. Então, é isso, gente. Todas as informações aqui com Luiz Carlos Reblin, Subsecretário da Saúde. Eu volto com vocês.